Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com o God of War para mais um episódio da nossa série. E mais uma vez, muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui. Todo mundo que vem deixando aquele like, que vem deixando um comentário aí no vídeo, ok? Valeu mesmo galera! E a você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, sempre que sair um episódio novo, você receber as notificações. Beleza galera? É o seguinte, nós estamos aqui na ilha onde nós paramos no episódio passado, ok? Na mesma ilha que a gente libertou aquele dragão gigante, essa ilha aqui é muito grande e a gente explorou ela praticamente toda galera, porém falta um pouquinho por conta de burrice minha, né? Quem assistiu o último episódio sabe. O nosso objetivo principal aqui nessa área é destruir aquela estátua que está lá na frente galera, que é uma estátua do Thor, que um espírito que a gente encontrou no episódio passado pediu para a gente estar destruindo, ok? Se você não viu o último episódio, clica no caixa que está aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá para você entender tudo o que está acontecendo, entender toda a história aqui da série. Beleza galera? A área que a gente não explorou galera, foi essa área aqui ó, porque quando eu cheguei nela no episódio passado, a princípio eu tentei quebrar isso aqui galera, eu tentei pegar o machado e tentei quebrar isso aqui para a gente estar passando, porém a gente não tem que quebrar, a gente tinha que pular galera. Eu fiz isso no início do episódio e depois quando eu fui finalizar o episódio, que eu vi que dava para a gente ter vindo aqui, ok? Mas enfim, vamos estar dando uma olhadinha aqui agora, antes da gente ir em direção à estátua do Thor galera, e vamos explorar essa parte da ilha, beleza? Aqui pelo jeito a gente vai ter que jogar o nosso machado ali galera. Não, 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 quase que eu peguei, que eu puxei o machado de volta. E como eu subo aqui agora? Ok, deixa eu quebrar isso aqui. Eu não entendi, onde que abriu? Aqui não foi galera. Ah galera, esse portão aqui ó, ele estava fechado galera, ok. Boa galera, essa área aqui estava fechada. Beleza, o Atreus já mexeu em alguma coisa aqui, eu não faço a mínima ideia do que foi que ele mexeu, mas pelo jeito a gente tem que subir aqui, vambora Atreus. Não explorei essa área aqui galera, se eu não fosse tão burro, no episódio passado teria sido o primeiro lugar que a gente ia ter explorado, ok? Mas essa ilha aqui é bem grande galera, a gente enfrentou bastante inimigo aqui nessa ilha, ok? E libertamos o dragão que estava acorrentado ali. Esse negócio aqui galera, vocês sabem que eu não tenho uma boas lembranças dessa poeira preta aqui não né galera? A última vez que eu encontrei, que eu encostei nisso, vocês viram o que aconteceu né? Eu acho que foi, sem ser no último, no penúltimo episódio que saiu galera. Eu acho que foi no episódio que a serpente apareceu, quando a gente chegou no Lago dos Nobres. Vou estar deixando o card aparecendo aqui em cima, beleza? Aqui a gente consegue descer, mas não é isso que eu quero fazer agora, beleza? O nosso machado ainda está para lá galera. Isso está entrando aqui para pegar. Ok. Ah, tem inimigo aqui galera. Tem inimigo aqui galera. O machado já veio já inimigo. Beleza. Do nada apareceu um inimigo aqui galera. Aqui não vai ter mais nada, não era só isso mesmo que tinha aqui? Acho que era só isso mesmo que tinha aqui galera. E agora como que a gente só... Opa, tem alguma coisa aqui que eu não tinha visto isso galera. Boa Robert. Pelo menos na hora que a gente puxou o machado a gente pegou. Ok. Essa área aqui galera, bem pequena pelo que eu vi. Deixa eu voltar aqui porque... Eu tinha que ter interagido com aquele negócio lá em cima primeiro. Agora eu vou ter que dar toda a volta novamente galera. Pelo menos o portão estava aberto. E ficou aberto né? Eu acho que é porque o Atreus mexeu em alguma coisa ali. E até então a gente ter deixado o machado lá. Para ele segurar o portão aberto. Eu vou interagir com isso aqui galera. Porém vai que acontece igual naquele episódio lá que a gente chegou no Lago dos Nobres. Aparece tipo... Uns inimigos que a gente não consegue... Encarar eles de jeito nenhum. Mas vamos lá. Dessa vez foi diferente. Dessa vez a gente ganhou alguma coisa. Poeira dos reinos. Uma substância sem forma encontrada dentro das fendas do reino. Pode melhorar propriedades únicas de vários talismãs. Ok galera. Beleza. Então agora a gente pode sair daqui galera. Eu creio que não vai ter mais nada aqui não. Beleza. Galera. Eu vou falar com vocês. Na hora que eu iniciei esse vídeo. Que eu fiz a intro. Começou a me dar uma dor no coração galera. E tá doendo bastante. Juro pra vocês. A minha vontade aqui agora é parar esse vídeo e esperar essa dor passar. Tá doendo muito. Eu tô um pouco desconfortável aqui. Não sei que dor é essa. Mas enfim. Vamos lá galera. Vamos tá indo em direção agora a estátua do Thor. Ok. Pra gente tá destruindo ela. Eu ia mexer no som desse jogo galera. Antes de eu iniciar o vídeo. Porém eu esqueci. Baixar o volume tipo dos efeitos sonoros. Deixar mais alto do diálogo. E baixar um pouco a música também. É aqui galera. Eu não acho que a gente vai conseguir destruir essa estátua de um jeito fácil. Ok. Inimigo eu sei que tem. Olha lá. E aí parceirinho. Toma na cara. Nossa. Esse inimigo aqui é forte. Nível 5 ele galera. Se eu testar meu novo ataque rônico. Poxa. Eu não consigo testar meu novo ataque rônico. Mas a gente já tá mais forte galera. Isso vocês podem perceber né. Tem mais nas costas. Nossa. Esse daqui é dos grandes. Mas esse é mais fraco que aquele outro. Não dá pra defender esse bicho galera. Galera do céu. Não dá pra defender a pancada desse bicho não. Opa. Sai. Deixa eu ir lá pra fora. Treitar com ele ali dentro não dá não. Ele tirou minha vida quase toda naquele ataque galera. Dá nele atril. Morre bicho. Ele tirou minha vida quase toda naquele ataque dele. Ok. Vamos guardar o machado aqui do nada. Beleza. Pegamos o baú que tava aqui. Vamos subir a treu. A gente tem que descobrir como que a gente destrói essa estátua galera. A estátua do Thor. Tem algum bicho fazendo barulho aqui mano. Algum bicho. Alguma coisa fazendo barulho. Não sei o que que é. Oxi. Voltei para o mesmo lugar galera. Qual o segredo? Como que eu vou destruir essa estátua? Era só isso? É só a gente tacar o machado nela? Não quebrou não galera. Aqui ó. O túmulo do pai. Alguma coisa boa? Talvez. Pai. A gente vai destruir a estátua. Né? Aqui é o túmulo do pai do espírito galera. Punho de não sei o que galera. Aquele nome ele é muito estranho mano. Enfim. Chance baixa de ativar um benefício que gera uma explosão de raios a cada cesto com o machado. Causando dano elétrico a todos os inimigos próximos. Ok galera. Esse aqui é o túmulo do pai dele. O espírito disse que aos pés da estátua tinha o túmulo do pai dele galera. Porém a gente não destruiu toda a estátua. E eu nem sei como... Que eu vou destruir toda essa... Toda essa estátua. Parece que a gente tem que acertar em... Vai cair. Não caiu galera. Deixa eu vim para o outro lado galera. Espera aí. Por que esse barco está aqui se a gente... A gente chegou e foi desse lado aqui ó. Tem dois barcos aqui galera. Vamos tacar aqui. Nem tchum galera. Como que eu vou destruir essa estátua? Esse bicho voando aqui mano. Esse olho de otim. Deixa eu tentar acertar esse bicho. Aquela ali foi mentira hein. Ah lá. Quando ele está voando assim não adianta pegar nele que não causa dano galera. Será que a Trita agora faz ela cair? Galera do céu. Não sei como destruir essa estátua mano. Não faço a mínima ideia de como eu vou destruir essa estátua galera. Juro para vocês. A missão mesmo. O objetivo a gente não cumpriu. A gente já pegou o que estava aqui. Mas eu creio que... Cumpri, cumpri, cumpri. A gente não cumpriu. Isso aqui é o que? Isso aqui quebra. Isso quebra. Isso também quebra. Isso também quebra. Mas não causa nada. Será que se eu tacar lá no martelo ela quebra? Tem umas correntes lá galera. Eu acabei de vir uma corrente mano. Será que é isso? Será que é na corrente que eu tenho que jogar? Nossa passou perto da corrente tá. Toma essa Thor. Ele não era tão forte. Não é fácil perguntar um deus garoto. Beleza. A ruína do martelo. Desculpa. Agora a gente tem que falar com o discípulo de Thor galera. E onde tem um discípulo de Thor? E por que aquela água ali tá brilhando? Enfim. Vamos pegar esse barco aqui Atreus. Um barco novo. Por que essa água aqui tá brilhando? Pô louco galera. Tem coisa na água mano. Pouro de EG. Aqui também tem mais coisa. Pega aí Atreus. Galera. Tem mais coisa pra cá. Porém aqui eu acho que não dá pra gente vir não. Não dá não. Foi impressão minha galera. A gente tem que falar com o discípulo de Thor agora. É isso mesmo que apareceu ali? Eu não prestei bem atenção. Mas eu acho que é isso mesmo galera. A estátua tá destruída. Ok. A gente fez o que que o... O que o espírito lá pediu. Beleza. Eu deixando o machado pra trás galera. Oratreus. Vai aparecer mais inimigos né galera. Certeza que vai. No último episódio a gente brigou bastante aqui nessas áreas aqui ó. Chega aí Atreus. Será que eu vou ter que voltar lá onde tá aquele espírito? Galera ainda falta um... Se eu não me engano... Falta mais um espírito galera. Até então... Até agora então foram três. Ok. Esse eu acho que ele não tá liberto ainda. Eu acho que a gente tem que voltar lá e falar com ele. Acho que é com ele que nós temos que voltar lá e interagir galera. Então depois dele vai ficar faltando mais um. Se a gente conseguir liberar ele agora. Ah o Brock tá aqui galera. Eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui no Brock beleza. Tinha me esquecido disso. Eu não tenho que falar com o Brock agora. Eu consigo falar com ele? Não. Galera eu vou dar uma paradinha aqui no Brock. Vou ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui beleza. E aí a gente continua tranquilo. Beleza galera. Eu aprimorei ali o arco do Atreus. Beleza. E eu acho que foi só isso mesmo que eu fiz. É. Não fiz mais nada não. Por que deuses causam tantos problemas pra gente? Por que é a natureza deles? Mas. Com tanto poder. Não é possível que nenhum deles tentasse melhorar a vida das pessoas. Mesmo assim. Os deuses espalham sofrimento. É a vida garoto. Pois é Atreus. Fica dando bobeira aí. Ok galera. Tamo realmente voltando galera. Esse portãozão aqui ó. A gente passou por ele. No último episódio. Tamo de volta ao Lago dos Nove. E eu creio que a gente realmente tem que vir nessa ilha aqui novamente galera. Que foi aqui. Onde nós encontramos. O espírito lá que pediu pra gente tá destruindo aí. A estátua. O espírito que pediu pra gente tá destruindo a estátua do Tó galera. Aqui na Cachoeira de Pedra. Será que vai ter briga aqui mano? É ele aqui galera ó. Vamos falar com ele. Vocês aí. Destruíram a estátua? A estátua foi destruída espírito. Então meu vínculo com este reino se partiu. E vou encontrar o verdadeiro deus do trovão. Ele será castigado. Minha profunda gratidão viajantes. Favor concluído. A ruína do martelo. Ok galera. Vai procurar o Tó sozinho. É um imbecil. O que o espírito deixou? Uma oferenda para um dos deuses. Podemos usar? Não. Mas talvez os anões possam. Novo trabalho de confecção. Justiça e guerra. Ok. Fazendo barulho ali em cima galera ó. Fica quieto bicho. Beleza. Destruímos nove. Matamos nove né galera. De cinquenta e um. Que ainda existiam. Beleza. Agora galera. Eu creio que a gente já pode ir para o outro objetivo. Procurar o último espírito. Restante. Porque já foram. Três já foram libertados. Ok. A gente já explorou. Várias ilhas. Aqui do lago dos nove galera. Porém. Ainda tem. Ok. Ainda tem. Tem mais bicho fazendo barulho aqui para cima. Ô louco mano. Ah tá. Achei que tinha como entrar aqui galera. Aqui é só mais uma passage. Aqui pelo redor da cachoeira. Ok. Ali é o nosso objetivo principal. Aqui galera. A gente veio. Nova doca encontrada. Não. Aqui eu acho que nós não viemos não galera. Ou viemos. Eu tô achando que foi aqui que eu vim. Que eu encontrei aqueles bichos grandões lá ó. Onde eles me mataram. Que eles eram muito fortes. Eram ou não são muito fortes. Deixa eu ver. Se tiver um. Foi aqui mesmo galera. Onde a gente veio. E tomou um couro. Ou não. Eu acho que eu não vim aqui não galera. Apareceu ali nova doca encontrada. Eu acho que não foi nessa daqui não. Mas tinha um negócio igual esse daqui ó. E na hora que eu mexi com ele. Eu apanhei demais galera. Demais. Tem outro barco ali. Lá na frente tem um bicho. Ok. Eu vou tá dando uma olhadinha no mapa galera. Deixa eu olhar o mapa aqui rapidinho. Esse daqui é o mapa galera. E aqui é onde nós estamos ó. Bem nessa área aqui. É onde nós estamos. Beleza. Nós saímos daqui agora. Certo. E aqui é onde nós estamos galera. Eu creio que a gente tem que vir aqui ó. Bem nessa área aqui ó. Vamos acessar o diário. Porque aqui tem questões pendentes. Pra gente explorar a ilha do lago. Então eu vou tá colocando pra gente rastrear. Beleza galera. Então vamos tá rastreando isso aqui. Eu não sei se tem como a gente rastrear duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu acessar o diário aqui. Ah já tá rastreando galera. Já tá rastreando. Então ok. A gente só precisa ir atrás agora. Beleza. Vamos tá descendo por aqui. Nosso barquinho tá do lado de cá. Chega aí Atreus. Vamos descer aqui galera. E vamos rastrear. Esse tipo. Essas questões pendentes aqui. Beleza. Essa doca aqui eu acho que era nova galera. Eu não vou interagir com aquele negócio ali. Beleza. Porque no episódio que a gente interagiu. Vocês viram o que aconteceu né. Aparecem os inimigos tipo. Muito fortes. Pra gente ainda. Ok. A gente ainda não tem poder suficiente. Pra tá combatendo aqueles inimigos. Será que tem mais docas pra cá mano. Galera. Esse lago dos nove. É muito grande mano. Tem um bicho aqui em cima. Que eu não consigo matar ele. Essa área aqui. A gente não consegue. Atracar em nenhum lugar. Será que a serpente do mundo. Sabe que parte do seu corpo tá aqui? Não sei né Atreus. Mas é uma boa pergunta. Aqui tem uma doca nova galera. Nova doca encontrada. Vamos tá dando uma olhadinha nela. Beleza. Beleza. Se tiver opção da gente interagir com aqueles negócios. De novo. Se tiver outra poeirinha daquela lá. Eu não vou interagir. Beleza. Concentra esse garoto. Ah bichinho. Nossa galera. O machado não funciona com esses bichos assim não galera. Nossa mano. Pega esse daqui. Que ele tá chato demais. Tacando coisa na gente. Vem cá você. Beleza galera. Era só isso que tava aqui. Um começo razoável. Eu melhorei também galera. Lá no Brock. É. Um pouquinho. O Atreus. Eu troquei a armadura dele. Beleza. E. Aprimorei o arco dele. Agora as flechas dele vão causar mais dano. Bom. Valeu a tentativa. Ele não consegue ler aquilo ali. Ali tem parte da serpente do mundo galera. Aqui a gente não consegue descer. Beleza. Porém foi uma doca nova que a gente encontrou. Ok. É muita coisa aqui no Lago dos Nove galera. É muita coisa mesmo. Tipo. Eu. Como eu disse a vocês. Eu não quero ficar deixando muita coisa pra trás. A gente tipo. Não tá explorando em vão. Tá sendo uma exploração tipo. Produtiva. A gente tá fazendo muita coisa importante. Aprimorando. Conseguindo recursos pra gente tá aprimorando ainda mais. O Kratos. O Atreus. As nossas armas. Beleza. Porém mano. É muita coisa pra explorar. Eu tava até pensando aqui em casa esses dias. Se eu tivesse tipo. Seguido direto pro objetivo. Provavelmente eu ia passar um pouquinho de aperto. Porque o Kratos ia tá bem fraquinho galera. Eu consegui melhorar demais. É. Graças a essa exploração aqui. Beleza. Aqui tem outra doca. E aqui tem um objetivo galera. E então atracar essa praia. Vamos atracar aqui Atreus. Mas você já tá vendo que tá cheio de droga aqui né. Fica na linha aí cês dois. Beleza. Dois drogares a menos no caminho. Vamos pegar aqui pedra de... Oxi. Fui pegar pedra de saúde galera. E sem querer peguei o barco mano. Oh meu Deus. Atraca aí gente. Agora eu acho que a gente consegue pegar. Vamos pegar aqui. Beleza. Isso também. Essa daqui a gente já tá cheio. Aqui tem um baú que a gente precisa... Acertar os negócios. Pra destruir a magia galera. Quebrar a magia. Deixa eu matar ali um dos olhos de Odin. Lá em cima tem aquela poeirinha que eu tenho medo de interagir com ela. Beleza. Eu só tô vendo dois negócios aqui galera. Tipo... Esse... Nossa. Eles vão ficar girando galera. Aí vai ser difícil. Abriu. Não. Falta do C agora. Nossa. Tá muito rápido galera. Mano do céu. Aqui. Beleza. Vamos abrir. Achei que eu ia demorar aqui tá. Maçã galera. Ok. Mais duas. A gente aumenta a nossa vida máxima galera. Show. Calma aí Atreus. Nosso objetivo tá bem ali naquele... Naquelas plaquinhas ali com o Atreus. Tem que ler. Então o que? O braseiro. Se quiser. Leia aí Atreus. Garoto. Sim senhor. Covei aqui ó. Machado aqui não vai funcionar. Alta. Falta! Não. Foi. O que люди tem que ter que ter de subir? O que você está indo? O que você tem que ter de subir? Poxa, tá nascendo é mais Matril Acabou Conseguimos Na hora que ele interagiu aqui, galera Olha o espírito, galera Muito bem, rapazes Achei que não voltaria a ver uma briga assim O que você quer? Agradecer Esses salteadores mortos me afogaram há muito tempo E eu tava doido pra ver eles pagarem Você morreu depois do dilúvio? Sim Vim ao Lago dos Nove pra saquear o Templo de Tyr Mas subestimei a gravidade da desolação Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Só o que tá aqui na minha frente Obrigado por vingarem a minha morte Foram todos? Inútil Bom Nem todos eles devem saber alguma coisa útil Vestígio corrompido Um vestígio místico de uma alma perdida no mar Usado para aprimorar o cabo versátil do guerreiro Ok, galera Espírito libertado 3 de 4 Ah, aquele lá que pediu pra gente Fazer... Destruir a estátua do Thor Então, tipo Não era um dos que precisavam ser libertados não, galera Então ainda falta um, galera Opa, tem um baú bom aqui, hein Ainda falta um espírito pra gente libertar ele, galera Deve estar, tipo No outro objetivo ali da questão, tipo Pra explorar a ilha Abrei a 3 Outra parte de ciclo Vou ver se alguma coisa encaixa Ok, galera Eu acho que agora a gente já pode ir, tipo Em direção ao Outro lugar onde pode estar o outro espírito, né, galera A outra ilha Agora sim falta só um Eu achei que faltava só esse aqui, galera Achei que restava só um Pra gente libertar Mas pelo jeito Ainda restam Restavam dois, né Agora sim resta só um O próximo tem mais informações Não crie expectativas, garoto Espíritos quase nunca são úteis Como eles resistem? Quando se tira a vida de alguém Nem sempre é tão simples Você já viu outros espíritos? Sim Muitos Como eles eram? Irritantes Cadê, galera? Tá mais pra frente Ali não é, galera Ali foi onde eu tomei aquele couro Aquela vez Então eu creio que ali não é Eu tô achando que ficou alguma coisa pra trás Lá naquela ilha, tá? Porém eu não vou voltar lá não, galera Aqui a gente já veio Por que tá começando uma música? Aonde? Aqui, galera Ó Essa doca aqui tava escondida, hein? Nova doca encontrada Acho que é o último Não custa tentar, né? Está bem Ok, vamos interagir aqui Cadê o machado? Boa Onde que tava vindo Ataque? Será que era desses pesadelos? Ai Esse ficho explode, galera Valeu, Atreus Ah, galera Eu liberei esse Eu aprimorei, né? A armadura do Atreus E agora ele Ai Ele dá pedra de cura a gente Quando a gente está precisando Oi Vai lá, galera Aquele ali fala O espírito querendo algo de nós Não tem muito a oferecer Oh Bom, eu não sei Esperem Eu morri usando uma valiosa relíquia de família É sua se encontrarem a tripulação Combinado Obrigado Ok, galera Ok, galera Entendeu? Entendeu, galera? Que a gente tava Que a gente tava explorando a ilha Que a gente tava explorando a ilha, galera Porém, agora pareceu que, tipo Já finalizamos, galera Isso aqui, ó Tem como explodir, galera Agora, como que faz pra gente explodir isso? Eu não faço a mínima ideia Entendeu? Juro pra vocês Não faço a mínima ideia de como eu vou explodir aquilo ali Deixa eu tá dando mais uma olhadinha aqui no mapa, galera Pra ver se não tem nenhum outro Algum outro objetivo desses favores desconhecidos pra gente tá fazendo Parece que agora não, galera Parece que agora não tem mais desses favores pra gente tá fazendo Ok Tem locais aqui que eu não consigo vir, galera Isso aqui é de onde a gente veio Do Bosque Selvagem e tudo mais Isso aqui a gente já passou nos primeiros episódios Ok, aqui é onde nós estamos Beleza? Aqui, ó Nessas docas aqui, galera Cadê? Tava mostrando aqui, tipo Um machadinho Eu acho que é nessa e nessa É onde tem inimigos muito poderosos Que eu não consigo vencê-los agora Ok? E eu acho que sim Agora sim Nós exploramos todas as docas, galera Todas as ilhas aqui do Lago do Nove Lago dos Nove, mano Eu não tenho certeza, galera Eu não tenho certeza Me corrijam aí Se eu estiver errado, beleza? Eu tô curioso aqui porque essa parte ali, ó A gente não consegue acessar ela Olha ali, ó Tem algumas coisas ali Meio estranhas Tipo um veneno Aqui nesse navio A gente não consegue parar? Consegue? Deixa eu ver Olha isso, galera Como é que tem como eu parar em algum lugar aqui Que me dê acesso a esse barco, mano? Acho que não, galera Acho que nós já exploramos todas as ilhas Do Lago dos Nove O próprio Atreus disse isso ali Beleza? Então O que indica que agora a gente pode sim Seguir em direção ao nosso objetivo principal, né, galera? Da história Aí, beleza? Porém, eu vou estar deixando isso pra gente fazer no próximo episódio Que aí a gente já começa o episódio Com o objetivo principal, beleza? Sem perder tempo Olha ali, galera A gente não consegue acessar aquilo ali, mano E tem uma Áurea diferenciada ali Beleza? Não sei, não sei Deixa eu vir mais pro lado de cá, ó Mas eu creio que também não vai ter mais nada pra cá Eu acho que sim Já foram todas Comentem aí Se eu tiver deixado alguma ilha pra trás Ai, desci Achou que explorou todos Mas ficou faltando O navio de novo Aí vocês comentem aí Por gentileza, beleza? O nosso objetivo principal, galera Tá ali na frente Ali naquela ponte Ok? E a partir do próximo episódio A gente já vai estar subindo lá Aqui, galera, ó Foi onde eu tomei um couro Um couro Mais um couro arrumado Aquela cobra é a serpente do mundo? Pequena demais É, mas O Thor pode ser Muito grande? Acho que não Entendi É que a estátua tá com uma cobra no braço ali, galera Mas é isso, galera Eu vou tá parando por aqui Daqui a gente continua no próximo episódio Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Galera, deixa aquele like se tiver gostado Deixa dicas aí Que possam estar me ajudando Beleza? Que eu vou agradecer bastante Tranquilo, galera? E é isso, mano Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Até o próximo episódio Fiquem todos com Deus Falou, bolão, é nóis Fui! Fui! Se inscreva no canal.